Hoje vim falar de uma doença que acomete muitas pessoas, sendo mais comum nas mulheres e nos idosos. É a anemia. A anemia é quando a concentração de hemoglobina no nosso sangue está abaixo de 13,5 nos homens e 12,5 nas mulheres. Na maioria das vezes, a anemia é consequência de uma doença ou carência nutricional, e não uma enfermidade em si. Por isso é importante identificar a causa base para fazer o tratamento adequado e assim melhorar a anemia. Causa número 1. Doenças crônicas como artrite reumatoide, doença de Crohn, febre reumática. Essas doenças causam inflamação no organismo, podendo resultar em anemia, pois causa a morte prematura e a alteração dos glóbulos vermelhos. Doenças que estimulam a produção de hemácias também podem ser a causa de anemia, como hipotiroidismo, diminuição dos níveis do hormônio eritropoetina, que ocorre principalmente em pessoas com doenças renais. Causa número 2. Sangramento ou hemorragia. Existem várias doenças que podem dar sangramento, como é o caso das mulheres quando tem volume intenso de menstruação por muitos meses, ou por conta de uma doença no útero, como mioma, e ter muito sangramento. Outras causas são as fraturas, câncer, doenças no fígado, varizes no esôfago, úlceras no estômago, que podem gerar hemorragias graves. Música Música Obrigado.